O idoso de 74 anos morreu depois de ter sido atacado por um enxame de abelhas dentro da propriedade onde morava na zona rural de Nova Resende. Esse homem aqui, infelizmente, foi atacado por um enxame de abelhas e perdeu a vida. Põe no ar. O idoso de 74 anos foi identificado como Norival Cardoso da Silva. Ele estava internado na Santa Casa de Passos, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a funerária responsável, ele estava tocando gado no pasto em uma propriedade dele, que fica na zona rural de Nova Resende, quando foi atacado pelo enxame de abelhas. Ele teria levado mais de mil ferroadas e foi encontrado por familiares. Norival foi levado para o hospital em Nova Resende e depois transferido para a Santa Casa de Passos, onde ficou internado. Só que no hospital ele teve uma parada cardíaca e morreu. Você olha mil picadas de abelhas, aí não tem como. Meu Deus do céu! Quem já tomou uma picada sabe como é que é. Abelha, Deus o livre guarde. Aí mais de mil, infelizmente, esse senhor morreu. Os meus sentimentos aos familiares, notícia triste demais. Ele estava internado lá em Passos e estava em Passos. Infelizmente, ele não conseguiu sobreviver. Rafael, muito pesado. Mil abelhas, o ataque de mil, aí é difícil demais, viu, Rafael? É uma daquelas notícias que parecem inacreditáveis, né, Demir? O senhor está ali trabalhando, de repente, um chame de abelhas. Não tem como dizer, o que faz? Imagina, para ele ter tamanha quantidade ali de ferroadas, imagina quantas abelhas não atacaram esse homem. Não tinha muito o que se fazer. Infelizmente, ele acabou perdendo a vida. Ficou alerta, né, Demir? Infelizmente. O pessoal está nos acompanhando agora, estamos ao vivo.